O presidente Jair Bolsonaro visitou o estado do Paraná para inaugurar a Central Hidrelétrica de Bela Vista e obras de ampliação e modernização do aeroporto regional de Maringá. O ministro da Infraestrutura falou sobre a importância das melhorias feitas no aeroporto Silvio Nami Jr. e disse que as obras vão continuar. Nós vamos investir na ampliação do terminal de passageiros para dar mais conforto neste aeroporto que vai ser uma ligação de Maringá com o resto do Brasil. Além das obras aeroportuárias, a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná serviu para inaugurar a pequena usina hidrelétrica de Bela Vista no Rio Chopin entre os municípios de Verê e São João. Com capacidade para produzir 29 megawatts de energia é o suficiente para iluminar as residências de 100 mil pessoas no sudoeste paranaense. Nessa escassez hídrica que nós vivemos, essa usina será de muita importância para que a gente passe por esse desafio. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre os investimentos de mais de 300 milhões de reais no Paraná e lembrou a inauguração de importantes obras de infraestrutura entregues por todo o país. Nós, ao anunciarmos obras, nós estamos prestando conta do nosso mandato. Não é apenas essa ou aquela obra. O Brasil todo se prepara para o seu futuro. O Brasil será amanhã o que cada um de nós fizer no dia de hoje. E eu estou aqui porque acredito em vocês.